E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoche, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e primeiramente, cara, sejam todos bem-vindos ao canal, galera, muito obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal secundário agradeço a todos vocês, obrigado mesmo e eu agradeço de coração, beleza galera? se você não vai inscrito nesse canal, não esquece de escrever, se você não for inscrito no canal secundário que é um canal que eu vou fazer muitas lives lá no canal secundário, onde eu vou jogar com vocês e a gente vai jogar praticamente, galera, fazer live quase todos os dias no canal secundário não vai ser todas as lives de GTA V, mas a maioria delas vai ser de GTA V, quando a gente vai jogar junto e vai jogar junto também outros jogos, beleza galera? então, obrigado a todos que se inscreveram no canal secundário, obrigado a todos que fazem parte desse canal também e esse vídeo que eu vou trazer para vocês, galera, é ganhando o carro do cassino cara, me deu um trabalhão para eu ganhar esse carro do cassino, galera, eu tentei um monte de vez tem uns dois dias que eu estou tentando ganhar e cara, deu muito trabalho mesmo para eu ganhar mas eu sou muito persistente nessas coisas e eu acabei ganhando o que a gente vai fazer aqui é muito simples a gente vai ter que ter um traje, galera para você fazer esse método que eu vou fazer aqui, você precisa ter dois trajes você vai abrir o menu de interação, vai vir aqui em estilo e vai trocar o traje que é para salvar o jogo, entendeu? para você ficar aqui próximo do cassino, tá vendo que aqui tem uma bolinha amarela rolando, girando? então, sua restauração tem que estar aqui, ó, na última localização restauração, última localização e aí você troca o traje, entendeu? que é para salvar o jogo para quando você fazer a coisa que a gente vai fazer para ganhar o carro você restaurar aqui de frente o cassino praticamente, beleza? se você não tiver roupa, é só você ir na lojinha de roupa comprar um traje padrão padrão você compra um traje padrão desse aqui, ó é bem baratinho esse traje aqui, ó, baratinho mesmo e aí você, quando você vem para cá, você troca ele aqui em frente do cassino e espera um tempinho que é para salvar a localização, beleza? feito isso, você vai apertar o botão PS ou o botão do Xbox vai vir em configurações vai deixar aqui em rede e você vai apertar o botão PS ou botão do Xbox duas vezes e vai voltar para cá, galera nessa tela, quando você quiser voltar para lá é só você apertar o botão duas vezes, ó e você vem para cá apertou duas vezes, você volta para cá, beleza? e agora a gente vai entrar aqui no cassino e a gente vai rodar a roleta, galera se você não ganhar você aperta o botão PS duas vezes desconecta a internet conecta de novo e vai para o modo história e volta que quando você voltar aqui você vai poder rodar a roleta novamente, beleza? então você pode ficar fazendo isso aqui praticamente até a hora que você ganhar beleza? então vamos lá vou entrar aqui no cassino bom, galera acabamos de entrar aqui para dentro do cassino e agora a gente vai rodar a roleta lembrando a vocês eu tentei um monte de vezes, galera eu vou fazer duas vezes para eu mostrar para vocês como você tem que fazer, beleza? então vamos lá aqui, galera você pode rodar a roleta rápido ou você pode rodar a roleta devagar não importa vai dar sorte, cara eu sempre tento rodar devagarzinho mas vai dar sorte eu sempre me posiciono assim, ó e tento rodar devagarzinho mas vai dar sorte como eu falo para vocês se você ver que você não vai ganhar você desconecta a internet olha lá duas vezes o botão PS, galera desconecta a internet duas vezes o botão PS de novo vem para cá ao invés dessa tela preta aí você espera um pouco aqui, galera você confirma com o X e aqui você pode apertar duas vezes o botão PS de novo vem aqui reconecta a internet e volta para cá de novo e agora a gente vai cair para o modo história, beleza? quando a gente cair para o modo história, galera a gente vai apertar o Start ou o Optus e vai voltar para o GTA Online que aí a gente vai nascer aqui próximo do cassino de novo então, galera você vai fazer esse processo até chegar a hora que você vai ganhar o veículo do pódio do cassino, beleza? eu vou fazer esse processo todinho com vocês aqui não vou dar nenhum corte no vídeo para vocês verem que funciona de boa, beleza? para carregar aqui o modo história você já está quase carregando não vou dar corte aqui você aperta Start ou Optus vem em GTA Online e vai, galera em uma sessão apenas por convite, beleza? que é mais rápido para você voltar para o jogo como a gente deixou a nossa restauração em última localização a gente vai nascer lá quase de frente do cassino, galera vou mostrar para vocês agora a gente vai nascer praticamente em frente do cassino essa tela aí congelou a tela eu acho não sei para carregar você vê que a bolinha eu estou na frente da bolinha tem a bolinha aqui bem do meu lado aqui que está rodando olha lá está vendo a bolinha que está rodando? não está carregando a sessão botou normal agora vai carregar a sessão eu não estou dando corte galera que eu quero mostrar para vocês e realmente funciona sem corte nenhum entendeu? eu quero fazer passo a passo para você entender que funciona de boa vamos cair em frente do cassino por isso que é bom você deixar a sua restauração bem em frente do cassino agora o que você vai fazer aqui galera é só entrar no cassino e a roleta vai estar disponível para a gente rodar de novo vou entrar aqui no cassino vou mostrar para vocês bom galera entramos aqui de novo vamos lá mais uma vez tentar ganhar o carro você vira que eu desconectei a internet conectei voltei para cá e agora vocês vão ver que a roleta vai estar disponível de novo para nós tentar ganhar o carro do cassino galera esse processo você pode fazer quantas vezes você quiser isso não dá banimento já vou avisando para vocês galera nunca ninguém tomou banimento por causa disso é uma coisa que você está desconectando a internet entendeu você está desconectando a internet conectando vou tentar rodar devagar e agora galera eu rodei devagarzinho está indo bem devagar devagarzinho devagarzinho quase parando vai passar vai passar e ganhei o carro do cassino galera uma coisa aqui assim que você ganhar o carro do cassino você já tem que colocar ele dentro de uma garagem para você não demorar muito e você acabar perdendo ele entendeu e tenta tomar cuidado para na hora que você rodar a roleta você não deixar parar totalmente para depois você desconectar a internet entendeu na hora que você ver que você não vai ganhar você desconecta a internet fechou vou mostrar o carro para vocês aqui que eu passei rápido acabei nem mostrando o carro para vocês ele é o coquete D10 ele é um carro bem da hora mesmo que veio na nova DLC e quem ganhar essa conta aqui quando eu sortear vai dar muita sorte que já vai ir com esse carro beleza galera então o carro está aí eu vou até a garagem vou ir até a garagem mostrar ele mais uma vez para vocês eu vou ir até a garagem galera e eu vou pegar ele vou tunar na Los Santos vou tunar não vou pintar ele lá na Los Santos que eu não quero gastar dinheiro para tunar e depois que eu pintar ele eu volto com vocês e mostro para vocês o carro eu vou até a garagem vou mostrar ali dentro da garagem depois eu mostro depois que eu pintar beleza? vamos lá cheguei na garagem galera você virou aí acabei de chegar aqui na garagem agora eu vou pegar o carro eu vou até a Los Santos só vou pintar ele galera eu não vou eu não vou tunar porque eu não tenho dinheiro entendeu? só vou pintar eu estou com quase nada de dinheiro então eu só vou pintar o carro beleza? estou indo até a Los Santos quando eu pintar ele quando eu tunar ele todinho eu mostro para vocês ele tunado de novo beleza? então fechou fui lá beleza bom galera voltei fui na Los Santos pintei o carro e voltei eu só tirei aquela cor galera porque estava feio eu coloquei um amarelo com um preto eu não gastei muita grana porque eu estava sem dinheiro também então vocês sabem quando você está começando você não pode gastar muito dinheiro só dei uma pintadinha nele para tirar aquela cor azul que eu não gostei da azul e galera é isso daí eu vou mostrar para vocês antes que eu esqueço o carro é isso aqui galera você vê aqui na internet e esse carro é esse daqui oficina legendária motosport e o carro galera é isso daqui é esse carro aqui o coquete D10 ele vale 1 milhão que é 1 milhão 510 lembrando a vocês esse carro você não pode vender cara você só ganha ele galera mas se você for na Los Santos vender ele não tem valor de venda esse carro aqui galera é só mais para você ter e não precisar gastar o dinheiro para comprar beleza? então se gostou do vídeo deixa aquele like se não for inscrito no canal não esquece de se inscrever não esquece também de se inscrever no nosso canal o canal secundário que é lá que a gente vai começar a fazer a nossa live a partir da manhã agradeço a todos vocês beleza? muito obrigado também quem é moderador do canal moderador não galera eu agradeço a vocês também que são apoiador do canal que é membro eu vejo em alguns comentários que vocês colocam nos vídeos tem o selinho o selinho lá de membro e depois eu vou estar mandando um salve para galera que é membro e eu mando salve para todos vocês quase direto beleza? então um abraço até o próximo valeu e falou galera até mais valeu até a próxima Música 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 Música